Música É o Clique Noite, acompanha hoje com a exclusividade e inauguração da primeira unidade Someday Na grande São Paulo, incluindo a capital, hoje aqui no Grand Plaza, na nova fase do Grand Plaza Belíssima expansão, parabéns ao shopping Ao meu lado, Renato Caseiro, proprietário da belíssima unidade Liza Flacre aqui de Santo André Que fez uma parceria muito bacana com a Thelma e com o Cláudio aqui da Someday Que sapato bonito, né meu amigo? Boa noite Boa noite, Renato, bom reencontrá-lo Obrigado igualmente, obrigado pela presença, né? Para nós é importante Parceria gostosa, né? Saudável, transparente, com produtos muito semelhantes, muito bem produzidos É, na verdade a gente traz na mesma linha que tem a Someday A Someday busca a mulher independente A Someday busca aquela mulher que está sempre ligada na moda Que gosta das tendências de novidade E a nossa Belíssima acompanha também essa tendência Então a gente está trazendo junto com a Someday também Agradecendo também a Thelma, né? Essa oportunidade para a gente também expandir os nossos negócios junto com a Someday Então, Thelma, vem aqui Thelma acabou de chegar aqui para assistir na entrevista Ele está agradecendo a Someday, então está aqui, agradecimento Nossa, parceira Tento pessoalmente Obrigado, né? Na verdade, o Renato é um amigo meu de muitos anos A gente trabalhou junto em indústria, né, Renato? Antes da gente virar empresário As voltas do mundo Exatamente Aí, de repente, eu descobri que ele tinha uma loja Ele me descobriu e a gente fez essa parceria Que belo produto, né? Belíssimo Nossa, belíssimo Produto da Belíssima é belíssimo Só a vitrine já dá vontade de entrar para ver sapato, ver roupa, ver acessório, ver tudo E é uma coisa que a gente estava sentindo falta, né? E você coloca um look na vitrine, coloca um vestido, uma roupa Faz parte, né? E aí o sapato da Belíssima compõe o look que veste o perfil da mulher da Someday, né? Que veste Someday Então, foi uma parceria, assim, muito harmônica, né? Foi muito bacana, né, Renato? Além dos nossos laços anteriores, né? Do próprio trabalho A gente tem uma amizade E a gente conseguiu elevar isso Trazer para o lado de fora E mesmo seguindo os nossos caminhos A gente conseguiu uma composição Não só da nossa amizade Mas também dos produtos que são muito iguais E buscam a mesma tendência, né? E qual é essa tendência de calçados da Belíssima? Então, hoje nós estamos expandindo Não só aqui em São Paulo A gente já tem 56 unidades hoje programadas 56 unidades? Até o final do ano A gente tem uma tendência de buscar sempre fora nos Estados Unidos China, as novas tendências E até o final do ano que vem Nós vamos expandir para os outros estados Hoje a gente já tem na Bahia E estamos buscando aí outros estados Para ampliar o nosso segmento Mas tenho certeza, com todo respeito às outras A melhor é da Elisa Flacker Eu não tenho dúvida Em atendimento também Calçados para o verão São, claro, mais esportivos Mais abertos Eu quero um pouquinho dessa tendência verão Para a gente entender um pouquinho mais Dessa moda belíssima agora De calçados Para essa estação que já chegou Hoje nós temos cores mais vivas, né? A gente está com cores bastante vivas Para esse verão que está chegando Temos também vários lançamentos No sentido de termos aí rasteirinhas Oceanos da Aquária Mas também temos o final do ano chegando Que vem festa, vem final de ano E estamos com lançamentos belíssimos, né? Algumas das grandes atrizes também utilizam os nossos sapatos Ou seja... Aqui, por exemplo? A gente tem, por exemplo, a Sabina Sato A gente tem, por exemplo, a própria Nubia Oliver E temos várias outras atrizes que também... Tem o que é seu, né? Tem o que é seu Então temos várias atrizes que compõem A estampa de Copacabana é exclusiva, né? Que é a calçada de Copacabana, né? A gente colocou na vitrine para compor o Luxemadei As meninas chegam na vitrine e deliram É uma coisa... Inclusive daqui, a gente consegue pegar um para mostrar? Gente, olha isso aqui A gente não está brincando Aqui o problema é sério Nós estamos fazendo um produto de altíssima qualidade Altíssima qualidade Hoje nós somos a primeira empresa no Brasil Além de ter essa qualidade também de fazer a sola impressa Hoje a gente consegue fazer uma sola impressão na sola E a gente tem, acompanhando as tendências Tinha muito nos Estados Unidos A gente trouxe para o Brasil E estamos inovando, trazendo também a sola impressa Mas são produtos de altíssima qualidade Com grande tendência de moda, atualizada Tal qual a Sunday E assim, eu vou te dar um pouco Someday, someday Someday We'll be together We're gonna be together You sweet of the moon Someday Someday We'll be together